Ok, salve, salve, Rincon, sapiência conhecida também como Manicom, tô certo E meus parceiros do NGKS, certo? Salve, Rincon, tamo junto, cachorro do mangue Ai, ai, se o assunto é bailão, deixa com nós O baile tá bom, partiu, botei meus pano A dama ligou, colei, liguei meus mano Só moleque bom, surgiu, tamo voando Se tem batidão, dancei, tamo embrasando Nós vem, embrasando, nós vem, embrasando Nós vem, embrasando, nós vem, embrasando Rincon, NGKS, bem leve, sem stress Tem gelo em todo drink, mas olha só como o clima aquece Cintura dela enlouquece, loucura como sobe e desce Nós chega, elas avançam, sem dança ninguém merece Sem grana até parece, sem grana até parece Eu posso até me esconder, mas meu ouro logo aparece Os bicos desaparecem, tamo junto, a família cresce Rincon, NGKS, bom baile, nós oferece O baile tá bom, partiu, botei meus pano A dama ligou, colei, liguei meus mano Só moleque bom, surgiu, tamo voando Se tem batidão, dancei, tamo embrasando Nós vem, embrasando, nós vem, embrasando Nós vem, embrasando, nós vem, embrasando Nós tá pelo certo, não liga pra nada Os bico nem fala da minha caminhada Nós veio de longe no pique quebrada As mina rebola jogando na cara Passando maloca, nós tamo em casa A frente do tempo, ninguém atrasa Vê se não trava, então embrasa Se o baile é um arraso, a gente arrasa O baile tá bom, partiu, botei meus pano A dama ligou, colei, liguei meus mano Se é moleque bom, surgiu, tamo voando Se tem batidão, dancei, tamo embrasando Ela quer fechar o sorte, os kit novinho, cheiroso Ela elogiou o meu corte, cabelo pro alto, chavoso Deixa vir, ela quer se envolver Deixa vir, ela quer se envolver Se envolve, mulher